ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Taxa do lixo começa a ser cobrada em junho, valor é de até 200 reais para pessoa física e 600 para empresas. Homem suspeito de matar e enterrar a ex-companheira é preso no interior do estado. Pesquisa aponta que jovens são as maiores vítimas da morte no trânsito. E neste Dia Internacional das Mulheres, você vai conhecer histórias de quem escapou da morte e deu a volta por cima. O Jornal em Tempo deste 8 de março começa agora. Olá, muito boa noite para você. O Manauara terá um novo imposto a pagar. É a taxa do lixo que começa a ser cobrada a partir do mês de junho. A taxa de resíduos sólidos domiciliares, ou a taxa de lixo, vai ser cobrada este ano pela Prefeitura. Dos 530 mil contribuintes do IPTU, mais de 100 mil devem receber as primeiras cobranças. O valor para pessoa física é de 200 reais. Pessoas jurídicas vão pagar até 600 reais. Este valor é anual e pode ser parcelado. O contribuinte receberá em sua casa o carnê com o valor e ele poderá optar, da mesma forma que o IPTU, sendo contribuinte pessoa física, pagar parcelado. Ele vai poder pagar em quatro vezes ou pagar em cota única, ter o desconto de 10%. Com o novo imposto, a Prefeitura espera arrecadar aproximadamente 25 milhões de reais. Estes recursos deverão ser investidos nas instalações de lixeiras, nas ruas da cidade e lixeiras comunitárias. O secretário de Limpeza Pública disse que os bairros também devem ser contemplados com as lixeiras. Serão 10 mil novas unidades. O prefeito Arthur já autorizou que façamos a licitação de 10 mil lixeirinhas de rua, que serão colocadas em avenidas e logradouras, para que as pessoas possam então fazer os seus descartes de pequenos objetos. A taxa de lixo foi criada na gestão do ex-prefeito Amazonino Mendes, mas a cobrança foi proibida por decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. No ano passado, o prefeito Arthur Neto pediu uma reavaliação do caso e obteve uma decisão favorável por parte dos desembargadores. O jeito agora é pagar. Não cabem mais recursos. Agora uma triste estatística. Mais de um milhão de pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de acidentes de trânsito. A maioria jovens. O Brasil tem o quinto trânsito mais violento do mundo. Na maioria das vezes, o acidente ocorre por imprudência, tanto do condutor quanto do pedestre. Na avenida de Jauma Batista, é comum vermos pedestres cruzando a via fora da faixa, o que põe em risco a vida de todos que estão no trânsito. O que a gente tem percebido é que os acidentes acontecem mais fora da faixa de pedestre. Quando a faixa está visível, bem sinalizada, dificilmente ocorre um acidente ali. As mortes no trânsito são consideradas pelas autoridades brasileiras uma epidemia. A cada ano, um milhão e trezentas mil pessoas morrem devido a acidentes de trânsito. Segundo pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde, a morte de jovens entre 10 e 24 anos ocorre por causas evitáveis. E acidentes de trânsito é uma dessas. Apesar dos números alarmantes, no carnaval deste ano aqui em Manaus, o número de vítimas fatais no trânsito reduziu 60% em comparação com o ano passado. Então, fica a dica. Dirigir com cautela e cruzar vias públicas na faixa de pedestre evitam acidentes de trânsito. Moradores de municípios vizinhos que precisam vir a Manaus reclamam das más condições da rodoviária, que, olha, há muito tempo está abandonada. José Moraes é do município de Itacoatiara. Ele precisa utilizar a rodoviária quando vem a Manaus para cuidar da saúde. Ele reclama das condições do local. Pelo tamanho da capital da Zona Franca, é para ter uma coisa bem melhor, né? Para acolher as pessoas que vêm do interior, que vêm de outros municípios, né? Vizinho. A denúncia também foi feita pelo deputado Sinésio Campos durante sessão na Assembleia. O deputado reclama de um galpão abandonado ao lado da rodoviária. E hoje você constata que um galpão que tem ao lado da rodoviária, na verdade, é um galpão da prefeitura com carcaça de paradas de ônibus. E mais, a coisa está tão crítica que hoje venezuelanos ocupam em tendas e na venda de bombons ou então na briga ali com frandelinhas, já estão tendo brigas, e que na verdade vai ser notícia nacional, e espero que não seja, quando acontecer um crime ali. Segundo o levantamento feito pelo deputado, hoje não há um controle de passageiros. Diariamente nós verificamos nos meios de comunicação, sumiço, sequestro de crianças. Ou seja, não sabem para onde vão. Eu pergunto, qual controle se tem do que entra e que sai? No aeroporto tem criança, não viaja, se não tiver um documento do juizado. Então aí deveria ter o juizado de menores, conceito de tutelar, um pronto atendimento do cidadão. Tem pessoas que buscam a nossa capital para resolver problemas simples. Na sala de espera, os passageiros se deparam com um local escuro, sujo e com sinais de abandono. Salas desativadas, teto com fios expostos. Hoje, a responsabilidade da rodoviária de Manaus é da ARSAM, autarquia vinculada ao governo do Estado. Em nota, a ARSAM disse que é notória a necessidade de melhorias na rodoviária e que já possui diagnósticos precisos referentes às precariedades de infraestrutura no local. Também informou que já reuniu com os deputados e com a SMTU para resolver alguns desses problemas, mas aguarda os trâmites jurídicos para que possa, enfim, assumir a rodoviária. Você vai ver a seguir, o homem suspeito de matar a esposa e enterrar o corpo dela nos fundos de casa é preso no interior do Estado. É já, já. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti